O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal Posso sentir essa magia, a espelha é sataná, a morte já vai começar Meus mãos distantes estão nos altos, nosso maior presente É com você, com medo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal O Natal bem-vindo, bem-vindo o Natal Meus mãos interessados em elas, nosso maior parte Será que o Natal bem-vindo, é oAccordão Tchau, tchau.